Bom, que aí, como é que vocês estão? Líderes de Deus do time, menos o Drunk, que não apareceu, eu achei que você pôr vergonha na cara, né? Eu tô bem, tô bem. É, você tá meio foda também, cara, eu não acreditava que eu ia ter que falar isso pra você. Você, Crazy. É, bom, mas vocês também receberam comentários que o Drunk tá mais forte que qualquer um. Cara, eu fiquei sabendo que o Drunk tinha 75 mil de will, só isso que comentaram no meu vídeo. É, então, assim, ó, eu vou... Olha, é o seguinte, eu vou explicar pra vocês, acho que não tem 90 catacom não, mas eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Ou, é, acho que tem, acho que ele não fez tudo isso não. Mas olha, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Ótimo, o extinto. Tá metendo a marra, né? Ah, só pra dar uma olhadinha aqui. Ah, tá, entendi, bacana, show. Então, ó, eu vou explicar uma bagulha pra vocês, mano. Basicamente aí, no último episódio, mano, se ele te dar um tapa, tu vai cair. Basicamente aí, no último episódio, a gente teve aquela batalha entre deuses, o caramba, que todo mundo batalhou contra todo mundo. E, bom, o vencedor foi o Drunk. E na hora, ninguém, tipo, nem ligou, né? A gente, não, beleza, ele treinou, ele fala... Cara, eu achei muito estranho. Sério, você achou estranho? Eu achei, velho. Eu achei, velho. Porque, tipo, eu tinha lutado com ele antes, tá ligado? Ah, tá, entendeu, agora ele justifica. Mas, então, o que aconteceu foi o seguinte. O Crazy, ele roubou já no início. Já aqui, ó. Meu Deus. Eu vou primeiro falar o que aconteceu, porque eu olhei a log do servidor, tá? Ninguém aqui tá falando, ai, roubou não sei o que lá pra série, isso é engraçado. Não, a gente tá literalmente fazendo essa série aqui, um Dragon Block C Survival. E é isso, é Survival, tá ligado? A gente tá todo mundo evoluindo, fazendo missão, fazendo concentration, fazendo airboxing. Ninguém tá acertando nenhum status, ninguém tá pegando nada, nada. Aí, o que aconteceu foi que, basicamente, o Crazy, ele roubou os 6 milhões de TP. Meu Deus. 6 milhões? Não, não, foi 6 milhões, não. Foi duas vezes 600 mil, mano. Foi 6 milhões, Crazy. Uma foi 600 mil, outra foi 600 mil. É que, tipo, ó... Provavelmente, provavelmente, vocês não vão acreditar. É que a de 600 mil, eu até ignorei. Eu só foquei na de 6 milhões, porque você roubou 6 milhões e 600 mil de TP. Então, ó, é que vocês não vão acreditar. Comumente, eu achei que tinha sido 600 mil, depois 600 mil. Mas é porque, assim, eu acho justo, acho certo, tá uma clear, até porque eu tô errado. E fui errado e não avisar. Mas o porquê eu fiz isso, só pra deixar explicando. Eu tava fazendo a minha saga, tô até no meu vídeo, e não tava ganhando nada de TP. Nada, nada, nada. Eu comecei a fazer treino e não tava ganhando nada, 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 nada de TP. Aí eu falei, bom, eu preciso fazer isso, porque senão eu vou ficar atrás. Aí eu peguei, só que eu tô no erro, eu acho justo tudo isso. Até porque, bom, eu poderia muito bem avisar vocês o que tava acontecendo comigo. Só que eu não quis incomodar, então eu sou o culpado mesmo. Nossa, ele é tão bonzinho. Bom, e aí? Cam, Cam, o que você acha? Que lê? Perde tudo. Porque, bom, ele vai ser, ele vai perder... Bom, eu, na minha opinião, eu retiraria os 6 milhões e 600 mil de TP e deixaria ele com 6 milhões e 600 mil negativo. Na minha opinião. Nossa, legal. É, justo, 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 o que ele ganhou ele vai perder. Tipo, só que ele vai continuar com os status, isso que é um foda, mas quando ele quiser evoluir, ele vai precisar de fazer até chegar nos 6 milhões e 600. Uhum. Mas, cara, se o motivo dele for verdadeiro, ele roubou por conta realmente da saga, faz sentido ele tomar esses menos 6 milhões. Mas, se for um motivo que não é do Drunk, acho que você realmente deveria ter todo mundo de status. O do Drunk seria, o do Drunk totalmente é ter zero de status, mano. O do Drunk é muito idiota, porque o Drunk, ele literalmente roubou pra tirar o primeiro IP com a gente e depois se vangloriar, mano. Foi ridículo. Agora eu vou explicar o do Drunk. Todo mundo aqui já sabe, porque todo mundo tá gravando, já sabe, porque todo mundo viu. O do Drunk, pelo contrário do Crimson, que, Crimson não do Crazy, que setou os TP, que se deu 6 milhões e 600 mil de TP, o Drunk, ele se deu status. Então, e não foi só uma vez, vamos supor, ele tava com 1 mil de mind, aí ele se deu 1.300. Depois ele se deu 1.500, depois ele se deu 2 mil, depois ele se deu 3 mil, foi assim, foi mais ou menos assim. Então, todos os status ele fez isso. Ele fez isso em Dex, ele fez isso em Mind, ele fez isso em Will, ele fez isso em Com. Todos os status ele se setou. Todos. Ele não pegou TP, ele não fez missão, ele não fez saga, ele pegou status, ele setou status. E, bom, dá pra perceber que ele tá correndo, né, do bagulho, tanto que ele nem apareceu aqui. Ele nem tá aqui hoje, né? Ainda por cima ficou com vergonha de admitir o erro. Não, vergonha não tem, não, mano. Vergonha não tem, porque senão não teria roubado. Deve ter... Deve tá com medo de tomar, tipo, de perder tudo, tá ligado? E, bom, basicamente, assim, na minha opinião, o julgamento pro Crazy, como ele falou do bug, Tipo, mesmo você estando bugado e tal, os Crazy, tipo, o TP da saga compensa uma hora ou outra. Pode ser que você nem tava vendo o TP que tava ganhando, eu não sei. Mas uma hora ou outra o TP compensa. Então, tipo, eu acho que você poderia tomar ao menos 6 milhões e 600 mil e ficar negativado nos TP. E, na minha opinião também, o julgamento do Drunk, ele deve perder tudo. Porque todos os estados são setados. Se todos os estados do cara são setados, eu, tipo, deixo ele full 500, tá ligado? Se ele setou tudo, ele não conseguiu nada, tudo que ele tem é setado. Tá bom. Justo, então. Eu acho, tipo, eu acho justo porque realmente eu poderia ter avisado, tá ligado? Então, acho que tem... Esse foi o erro da minha parte. Tá aí, rapaziada, desculpa aí todo mundo aí, beleza? Não, não, tá, tranquilo, relaxa, acontece, mas o... Sobre o Drunk, todo mundo aqui tem a mesma coisa que eu ganhei. Com certeza. Beleza, então, primeiro o Crazy, então tranquilo, Crazy. Agora, quando você pegar os 6 milhões de TP, eu acho que até 6 milhões e 600 mil de TP, você não vai conseguir utilizar em nada, nem colocar Skill, nem colocar Status, nada. Até acumular 6 milhões e 600. Depois dos 6 milhões e 600, você consegue, só que quando você chegar aos 6 milhões e 600, ele vai resetar. Mas, bom, é isso aí, mano, boa sorte. Beleza, é isso aí. Tá ligado, Cis, pera, que não roube mais. É, bom, se for acontecer um bagulho de bugar, mano, pelo menos fala com a gente, tá ligado? Porque a gente tá ligado que é um bug, mano, mas mesmo assim, tu roubou, mano, e tipo, tu pegou um TP que foi 6 milhões, você nem sabe se a saga ia dar 6 milhões, mano. Não, é, foi justo, da minha mente eu tinha pego 600 mil ainda, então, tipo, foi... Você pegou 6 milhões e 600 mil, mano. Eu acho justo, até foi mal aí, rapaziada. Mais perturbado. Claro, relaxa. Oh, pô. Que bom, tadinho do cara, velho. Oh, beleza, então. O pessoal não me dá assim, né? Então é isso, então, quando o Drunk aparecer, a gente se resolve com o Drunk, certo? Beleza. É, mas deu vacina, hein, ô, Crazy. Não, foi mal, deu muito. Não, vacilou muito no... Foi mal, foi mal. Deu muito mal ali, Crazy. Eu assumo, eu assumo, eu assumo. Não precisava, tá ligado? 6 milhões e 600 de TP, mano, é muita coisa pra missão bugada, tá ligado? Não, eu assumo totalmente meu erro, não. Foi mal aí, tá ligado, pra sério. É isso aí, então. Vamos lá? Falou pra vocês aí, viu? É, falou. Eu tenho uns bagulho pra resolver agora. Falou, mano, falou. É, galera, vocês já viram o corrido, né, mano? Tipo, foi um bug. Então foi literalmente um bug, tá ligado? É, eu não... Friamente, eu não sabia que eu tinha pego os 6 milhões de TP. Na minha cabeça, eu peguei 600 mil e depois eu peguei mais 500 mil. E por quê, galera? Porque eu tava fazendo a saga e não tava ganhando TP, tá ligado? Então o que eu fiz? Eu falei assim, mano, eu vou zerar duas sagas, Que até então foi a saga dos androids e a saga Bajimbu. E falei, então vou pegar 600 mil de cada. Foi até então que eu até falei que tinha 600 mil. Vou pegar 600 mil de cada. Que aí junta 1 milhão e 200. Eu sei que a saga não dá 1 milhão e 200. Dá bem mais, tipo, bem mais. A saga dá realmente, tipo, uns 7 milhões de TP. Até porque a gente usa a versão do Guerra. Então dá muito mais do que a gente imagina. Então, bom, foi o que eu pensei, tá ligado? Mano, o Kratos não vai vir pra cima de mim, né, velho? Mano, eu não sei o Kratos que é não, mano. Mas é bom me transformar, tá ligado? O cara ficou me seguindo aqui, mano. Eu não sei o que esse cara aqui não quer não, mano. O cara ficou me seguindo aqui. Ah, tanto quanto estranho esse cara ficar me seguindo, mano. Tá, vou ficar ligeiro. Vou ficar ligeiro. Ah, o que esse cara aqui é, velho? Ah, o que esse cara aqui é? Mano, o que esse cara aqui é, velho? Tá, é estranho, mano. Mano, é estranho, galera. É estranho. Literalmente é estranho que esse cara aqui tá me rodeando, tá ligado? Bom, agora eles vão ter raiva de mim, mano. Pra mandar bem a tru. Agora eles vão ter raiva de mim, mano. Cara, eu não sei... Por que esse cara tá me seguindo, velho? Kratos, Kratos? Oi. Opa, e aí? E aí, mano? Ô, o que foi, mano? Eu não fiquei com medo. Você tava me seguindo, velho? Ah, eu quero conversar com o seu, mano. Ah, tá. Pode falar. Cara. Nossa, que preta. Você tomou... É, foi... Eu acho justo, tá ligado? Tipo, foi bug. Literalmente foi. Tá gravado. Tem tudo pra lá, papá. Mas, ó, fazer o quê? Eu errei na parte de não falar pra ninguém, né, mano? Mano, você é do time... Você é do time de quem? Eu e o Puck. Ah... É, ele foi lá no céu pra pegar a farmagode. Já já ele deve estar por aqui. Pode crer. Caraca, mas você vai ter que juntar bastante TP agora, né? Eu vou ter que juntar 6 milhões, mano. Nossa. Pra depois perder esses 6 milhões. Nossa. É, então. É complicado, né? Mas, sendo bem sincero, eu... Do fundo do meu coração, eu não acho errado, não, mano. Eu acho que, literalmente, eu tô no erro e pá, mas... Fazer o quê, né, mano? Acontece, mano. Caraca. Mas você tá forte? Cara. Tô vendo que você tem bastante vida. Não, vida eu tenho muito. Eu tenho, tipo, demais, demais, demais. Agora, no quesito battle power, eu acho que eu tenho menos do que todo mundo. Até porque comentaram pra mim que todo mundo, tipo, tem uns 500 mil de battle power. Só tenho 200 mil, mano. Pera, mas na base? Não, na base não. Não, na base eu tenho 48 mil, véi. Quer saber quanto eu tenho? Hã? Ó. Deixa eu ver isso. Só o meu modo God. Eu sei que vai ser muito, mano. Eu sei que vai ser demais, surreal. O modo God já tem 224 mil. Então, viu? Já é, tipo, bem mais forte do que eu. E no meu poder máximo, você vê, cara. Vê. 600 mil. 600 mil? Aham. É muito, é muito. Tem mais nenhum tapo pra mim. Cara, provável. Quer fazer o teste? Aham. Tá no modo máximo? Tô no modo máximo. Mas ativa aí o French Fish. Tá ativado. Beleza, bate aí. Não. Você tanca um tapo. É que eu tenho muita vida. Caramba. Muita, 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 muita vida. Você não tá pro segundo tapo, você não tanca. Não, segundo não. Segundo eu vou de vala já. Até porque eu fiquei com mil de vida. Cara, mas... Eu acho que você também, tipo, tanca um tapo a mel pra mandar bem a true, mano. Deixa eu ver. Ó, tô com o French Fish, ó. Pode ir? Calma. Beleza, ativa aí, ativa aí. Deixa eu ativar. Eu não tô tempado não, mano. Meus status não chegam tão longe assim não, véi. Ah, o meu... Eu pei muito, muito, muito. Que nem o meu Will na forma base é só um K, tá ligado? Pode bater? Pera aí. Vai. Ó. É, não, é... É porque o Namek tem mais vida, né, mano? Sim, sim. A vida do Namek é surreal de grande. Eu não foquei muito em vida também, então. É, você é arcozinha, né? Tipo assim, o meu bagulho é dar um tapo e acabou, tá ligado? Uhum. Bom, sabe qual o bom do Namek? É que quando eu for pra vida, ele é vezes dois. Então, tipo, se eu colocar 100 no vida, vai vir 200. Nossa, muito bom, muito bom. Então, pra você ter noção, a minha vida, o meu com, é só 1.800 e eu tenho 50k de vida. Quê? É, mano. Caraca, mano. É, e o Kaioken não tira quase nada de vida meu, tá ligado? É bem, bem demorado pra tirar. Calma, ó. Ó, eu pei um bagulho aqui, calma. Vê aí. Ó. Vou ativar aqui, meu Kaioken. Beleza. Nossa, mas você tá surreal de forte, eu consigo ver aqui, hein? Tá forte, paredão. É, filho. Calma aí. Beleza. Aí, deixa eu ver se foi... Ô, louco, você ficou magrinho. Ô, a sua forma God é dourada? Não. Essa aqui é minha God. Ah, mas você tem forma dourada? Eita, poxa. Cionou, cionou. É, então, agora... Agora foi. Sabe o que foi? Hum. Eu upei meu Defensive Penetration. Nossa. É isso que tava faltando. É, agora foi, você viu? Agora eu tô aqui no chão, caído, que nem um bosta. Caraca. Ô, mas uma pergunta do Sarkozyano, você que gosta de Sarkozyano. Você tem forma dourada? Tenho. Cadê? Mostra aí. A God é diferente da Golden? Sim. Qual é mais forte? A God. É sério? Sim, a Gold e... O Gold e o Ribeiro upando o Super Forma, só. Ah, a Gold é no Super Forma, como se fosse tipo um Super Sardin. Ué? Olha, não é seu amigo ali, né? É, é meu parceiro. Ele deve tá indo lá pra minha base, mano. Ué? Onde é a sua base? Mano, calma aí que eu não vou lembrar agora. Acho que é menos 100 por alguma coisa. Mas eu segui ele, né? É, eu vou seguir ele, mano. Você quer ir lá trocar uma ideia com ele também, mano? Deixa eu me transformar aqui. Deixa eu ir lá. Beleza, vai lá, mano. Bom, galera. Tem que achar a minha base, mano. Pra mandar bem a true. Mas então, galera. Foi o que eu falei, mano. Eu tomei o clear, tá ligado? É, bom. Vocês viram que foi bug. Eu não vou lembrar qual é o episódio. Mas foi o episódio que saiu no dia 28 do 3, tá? Foi o episódio que saiu nesse dia ou no dia 29, por aí. E que aconteceu esse bug que eu não tava ganhando TP. Até que então, rapaziada. Eu fui e pensei nisso, tá ligado? Que, bom. Cada coisa vai me dar mais ou menos isso. Porém, foi o que eu falei. Eu acho que eu tô no erro. Eu também acho que... Bom, eu deveria tomar uma punição. Sendo bem sincero mesmo. Até porque eu poderia ter avisado, galera. Eu poderia ter avisado o que aconteceu. Pra vocês verem que não é mentira também. Vou tá deixando aí na tela, galera. É a parte aí que eu peguei o TP. Até então, eu achava do fundo do meu coração que tinha sido... É... Tinha sido apenas, tipo, 1 milhão e 200. 100 mil, depois 100 mil. Porém, eu vi que eu peguei a mais. Então, bom. É mais que merecido mesmo. Até porque, mesmo sendo sem querer. Eu fiz. É um ato que eu fiz. E é o que eu sempre falo, tá ligado? Cada ação tem sua reação. E como eu fiz isso, eu acho justo. Eu acho justíssimo. Eu realmente ter que pagar isso, galera. Bom, é triste. É triste. Mas eu, do fundo do meu coração, eu espero que vocês entendam o meu lado. Até porque... Mas vocês vão falar... Crazy. Por que você não falou com o Inê? Eu vou explicar, galera. É... Mano. Vocês perguntam bastante. Por que eu não chamo a galera do Black. Pra gravar pro meu canal. Por que eu não chamo o Inê e tal. Mano, eu tenho medo. Não é nem medo, mano. Mas às vezes eu sinto que eu vou incomodar a pessoa. E o Inê grava seis vídeos por dia. Três vídeos no Inê Mafu. E três vídeos no Inê Games. Então eu pensei, mano. Ele já tem a vida corrida, tá ligado? Se eu mandar mensagem pra ele. Ele vai ter que tirar um tempo da parte dele que ele poderia estar gravando. Fazendo roteiro. E etc. Pra resolver o meu problema. Então é um problema que eu posso arrumar sozinho. Foi até então o que eu pensei, tá ligado? E eu resolvi fazer por conta própria, mano. Por isso que eu chamo até poucos meninos pra gravar. Tipo, seja o Drank. Seja o Kratz. E etc. Que é por esse motivo, tá ligado? Eu falo, ah, mano. Eu não vou tirar o tempo dos meninos de gravar os vídeos deles. De fazer a rotina deles e etc. Pra... Nossa, Abas do Khan. Pra me beneficiar. Ou até mesmo pra algo assim do tipo. Então eu prefiro fazer minhas coisas assim mais sozinho, tá ligado? Mas é pelo fato de eu sentir que eu sou um incômodo. Então é isso que aconteceu, tá ligado? Eu senti que eu ia ser um incômodo. Que eu ia incomodar o Ine. Ou que até... Ele, na real, sendo bem sincero. O Ine é muito gente boa. Eu sei que ele não ficaria bravo. Eu sei que ele iria me ajudar do fundo do meu coração. Eu sei. Porque, pô. O Ine é muito meu amigo. Eu sei que ele ia fazer de tudo pra me ajudar. Porém eu ia me sentir mal de fazer ele parar. De gravar o vídeo do Ine Games. Porque ele grava o vídeo do Ine Games de tarde. Esse vídeo eu gravei de tarde. Quatro horas da tarde. Eu ia me sentir um incômodo, tá ligado? Se eu tirasse o foco dele. Dos vídeos dele, etc. Pra me ajudar, tá ligado, mano? Então foi isso que aconteceu. Eu falei, mano. Eu não quero incomodar ninguém. Eu não quero atrapalhar ninguém. Jamais, jamais. Tá ligado? Eu não quero atrapalhar ninguém. Então eu vou só arrumar, tá ligado? E deu que... Bom. Chega pro Ine. Todo mundo que usa comando. Todo mundo que rouba. Chega no celular do Ine avisando. E ele viu. Ele me chamou pra conversar. E falando, bom. Você vai ter que tomar clear. Você vai receber uma punição e etc. Porque você roubou. Aí, beleza. Eu não falei mais nada. Eu falei, beleza. Então. Ele falou assim. Então o vídeo vai ser. Duas horas da manhã. Você tomando clear. Que é o horário que é agora. Quase três da manhã. Até porque já passou um tempo. Aí eu fui e falei. Não. Tranquilo. Falei tranquilo. Não chorei. Não reclamei. Nem nada. Vocês iram. Até porque eu tô no errado. Então, bom. Quem tá no errado. Eu não posso ficar reclamando. Nem resmungar e etc. Até porque o erro é totalmente meu. Tá ligado. Foi eu que fiz isso. Não foi ninguém que fez por mim. Foi uma escolha minha. Foi uma ação. E cada ação gera uma reação. Então foi praticamente isso. Tá ligado. Que aconteceu. E é praticamente isso. Tá ligado, galera. Pô. Não tem muita coisa pra falar. E é isso, mano. Fiquei com vergonha. Fiquei. Mas. Sendo bem sincero. Pra falar a real. Eu até fiquei um pouco feliz. Que a galera entendeu. Tá ligado. Porque. Pelo que eu vi. Os meninos realmente entenderam. Que foi um bug. E que eu não fiz na maldade. E que eu não fiz por querer. Tá ligado. Eles realmente entenderam isso. E eu fico bem feliz. Até porque, galera. Eu não roubo. Eu não faço nada. Eu sou uma das pessoas que jogam mais honesta do mundo. Tá ligado. Até pelo fato. Se sabe que eu já tenho essa fama. De ser bonzinho. De ser o justo. O honesto. E etc. Então. Todo mundo sabe disso. E eu acho que. Isso daí fez os meninos não ficar com raiva de mim. Espero que não tenha ninguém que ficar com raiva de mim. Ou ficar meio magoado. Ou bravo. Do meu lado. Tá ligado, galera. Porque foi realmente um bug, mano. E como eu falei. Eu não quero prejudicar ninguém. Tá ligado. Eu não quero prejudicar ninguém. E eu espero que eu também não tenha prejudicado ninguém. Mas bom. Agora eu tenho que falar com o Paulo. Que o Paulo é do meu time. Tá ligado. E é praticamente isso. Tá ligado. Só isso mesmo. Dando um abismo. Tá bom. Já falei demais. Mas é isso, mano. Caraca, mano. Finalmente eu tô vendo a base. Ver o que demora. Nossa. Eu acho que o Paulo já tá até ali, mano. Tô conseguindo ver o que dele. Ele tá mais forte. 10 mil de vida. Opa. Aê, Paulo. Tranques, tranques. Olha aí, cara. Beleza. Eu tava voando aqui em volta com você. Calma aí. Antes de tudo, deixa eu fazer uma coisa. Aí, pronto. Agora... Nossa, muito chato, véi. Então, Paulo. Eu quero conversar com você, véi. Ah. Diga, diga. Na verdade, eu não tô com 10 mil só de vida. Você vai ver. É? Porque eu tô com fome ainda, cara. Eu tenho que pegar meus itens de volta aqui. Aí, ó. A carne aqui. Não. Não tem meus itens aqui? Tem, tem. Mas eu quero falar um assunto meio delicado, mano. Pode falar, cara. Eu fui chamado pro problema, mano. Ô, louco. E aí? Aí, tá aí essas carnes. Tá tudo aí. Deixa eu explicar. Já tampa isso, mano. Pelo amor de Deus, mano. Vou tampar. Tampa isso. Então, cara. Tô sem carne ainda. Acontece... Tô. Acontece é... Boa. Eu recebi uma punição porque eu roubei. Como assim, cara? Mas aí você atrapalha o time? Não pode fazer isso? Mano, é que tipo... Eu sei que não pode, mano. Só que não foi na maldade. Até porque minha punição não vai ser tão grande quanto a do Drank. Lembra que a gente achou que o Drank era o mais forte? Ah, sim. Eu posso te falar um motivo? Ah, fala. Ele roubou tudo. Nossa. Você sabe quanto esse cara tem de Will? Quantos? 75 mil. Mano, mas eu desconfiei porque ele matou todo mundo. Então, 75 mil. E você sabe o quanto ele tem de vida? Cara, eu não cheguei a reparar. Ele tem 90 mil de com. Nem nós que somos. Meu Deus. Então, nem nós que ganham o bagulho a mais, tá ligado? Porque somos na Mac. Na Mac ganha vida dobrada. Tem tudo isso, mano. Cara, eu acho que você percebeu que eu tô com bastante vida. Eu upei toda a minha vida. Você tá 41 mil, tá ligado? Eu tenho 43 mil. E no quesito Battle Power? Quanto é seu Battle Power? Tô com 22 mil. Nossa, mas é pouco. Você só consegue encher até os 50%, né? Aham. Então, mas então... Mas olha isso aqui, ó. Calma aí. Tá, mas eu nem te falei ainda. Eu nem te falei ainda. O quê? Então, sabe o que que é, Paulo? É que assim, eu tô meio clear. Não, clear não. Graças a Deus, né? Eu tomei uma punição por ter roubado aqui, tá ligado? O que que aconteceu? Nos dias que eu fiquei fora, antes de você entrar no grupo, entrar na série, etc. Eu fiquei 4 dias sem internet. E fiquei muito atrás de todo mundo. Então, o Inê deixou eu fazer um vídeo extra, tá ligado? Ele me deu um vídeo extra pra eu fazer dessa série, mano. Ele falou assim, não, Quizy, pode postar o vídeo todos os dias da série. Até porque não é guerra e como não aconteceu nada, pá. Você pode postar um vídeo por dia sim. E recuperar e postar dois até no mesmo dia. Porque você ficou 4 dias fora, tá ligado? Aí eu falei, beleza, tranquilo, pá. Eu entrei pra gravar aqui, tipo, 4 horas da tarde, mano. Aí o que que aconteceu? Eu tava gravando pra me recuperar e ficar forte. E eu não tava ganhando TP, fazendo a saga, fazendo treino, fazendo nada. Eu não ganhava TP, tá ligado? E literalmente tava num bug que era impossível eu ganhar TP. Até que então, eu fui e falei assim, então, bom, a cada saga que eu passar, eu vou dar 600 mil de TP. Que eu acho que 1 milhão e 200 vai ser mais ou menos o que que eu ganharia fazendo essas duas sagas. Ia ser bem mais, até porque a gente tá numa versão de guerra. Então, ou seja, o TP é dobrado, tá ligado? É vezes 50, então a gente ia ganhar bem mais do que isso. Só que eu falei, bom, pra não falar que eu tô roubando, etc. Foi o que eu pensei. Aí eu fiz as duas sagas e dei o TP. Só que eu acho que sem querer eu dei 6 milhões de TP pra mim e não percebi, tá ligado? Aí apitou no celular do Inê que eu tava aceitando TP em mim. Porque até que apita quando alguém rouba, pá, no guerra, no vilha, etc. Não sei se você sabe disso. Então, apita no celular do Inê. Aí os meninos foram e falaram, pô, você tá roubando, logo você que nunca roubou. Você que é o cara bom, pá. Eu expliquei, mano. Tipo, não foi na maldade. Eu fiz isso porque eu tava bugando e etc. E eu não queria atrapalhar vocês, tá ligado? Até porque o Inê posta 6 vídeos por dia, tal. Se todo mundo posta 2, 3 vídeos por dia. Eu não queria atrapalhar ninguém. Até porque eu poderia resolver esse problema sozinho. Foi o que eu pensei. E eu não vou atrapalhar ninguém. Não vou tirar o foco de ninguém. Pra não ser um incômodo, tá ligado? Até porque seria chato. Alguém tá gravando o vídeo. Tá no foco totalmente no vídeo. Eu virar e falar assim. É, com certeza. É, eu virar e falar assim, tá ligado? Tipo, ah, mano, vai lá me ajudar. Tipo, eu sei que o Inê ajudaria, óbvio. Até porque, bom, o Inê é muito amigo meu, tá ligado? E ele também não iria reclamar. Ele é um cara bom, tá ligado? Então ele iria realmente me ajudar. Só que eu não queria atrapalhar ele. Até porque 4 horas da tarde é o horário que ele tá gravando os vídeos pro Inê Games. E ele também tinha me chamado pra participar de um vídeo do Inê Games. E eu falei pra ele, né? Eu não vou conseguir gravar pro Inê Games agora. Porque eu vou gravar o meu vídeo de vila. Ele falou, demorou qualquer coisa. Você me manda mensagem quando você acabar, tá ligado? Aí, beleza, mano. Aí, aconteceu tudo isso e tal. Só que então, os meninos entenderam. Eles literalmente entenderam. Porque quando se rouba, você toma um clear que você perde todos os seus itens e todos os seus status. Você perde tudo. Começa do zero, tá ligado? Sim. E os meninos entendem tudo. E o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que juntar 6 milhões de TP pra eu dar esses 6 milhões de TP pra ninguém, tá ligado? Tipo, juntar 6 milhões de TP pra depois perder esses 6 milhões de TP. Ou seja, eu não posso melhorar nada dos meus status. Se meus status tá desse jeito, eu tenho que ficar assim até eu ter 6 milhões de TP e ser zerado, tá ligado? Nossa, aí complicou demais. É um pouco um atraso. Mas de boa. É um pouco um atraso, mas é... A gente faz rapidinho. Dá pra fazer em um dia, tá ligado? Um dia eu consigo fazer tal, os pá. Enfim, então já que eu já tomei esse clear, e eu não quero mais prejudicar o nosso time, até porque eu já prejudiquei bastante. Na real, não tomei um clear, mas sim uma punição e pá. É bom pá o seu... Suas coisas, mano. Você tem quanto aí de TP? Cara, eu tenho 3 milhões. 3 milhões? Vai em skills e vê o quanto você tem de mind. Skills? Uhum. Tá bom. Eu tenho 169 ainda. 169 de mind? Isso. Só que eu não consigo upar minha Godform. Até porque a gente não tem como upar mais Godform. Nós estamos na MEG, só tem uma. Ah, é nível 1. É, quem tem 2 é Arcosiano ou... Ou Sayajin, tá ligado? Ah, entendi. Ah, nós não tem não, tá ligado? Ah, pode ver que seria... Seria... Ah, não. É 20 milhões de TP também, se eu passo a forma 2, tá? Nossa. Então, eu vou te mostrar de TP. Aí? É, enfim. Tá louco. Paulo, o que a gente vai ter que fazer? O seu Kisense, você tem Kisense, né? Você consegue ver minha vida? Não, né? Consigo. 43 mil. Você upou tudo o seu Kisense? O peito. O que falta pra upar nossas skills? Cara, falta bastante coisa. Upa tudo. Na verdade... Upa tudo. Não, na verdade tá tudo no máximo. Ó, vê se você tem todas as que eu tenho. Eu tenho o Power Boost, Key Infuse, Key Fist, Fly, Kisense... Não, eu não tenho o Power Boost. Você não tem o Power Boost? Tá, então é esse mesmo. Ah, tenho sim. Tenho sim, nível 5. Ó, vou falar. Power Boost, Key Infuse, Key Fist, Fly, Kisense, Endurance, Potencial Lock, Meditação, Defense, Penetration, God Form e Outro Instinto. Você tem todos? É, tá igual. Tá igual. Tá tudo no máximo? E Kaioken, no caso. Tá tudo no máximo. É, o Kaioken também tem. Só o God Form, que tá nível 1 e tá mostrando que o TP é 20 mil e tal, mas... Tudo, tudo, tudo no máximo mesmo. Mas, enfim, tudo no máximo. Ah, então... Tranquilo. Nossa, 80 mil de Battle Power com a Forma God. É, então. Ah, tranquilo, tranquilo. 80 mil de Battle Power. Então vamos fazer uma batalha? Vamos, pode ser. Tá, ó, mas pra gente não se matar, ativa o... o Friend Fist. Ah, sim. Ativa o Friend Fist. Tá 1 já. Tá 1? Beleza, você tem o Kaioken, né? Ativa o Kaioken primeiro e usa o máximo do Kaioken. E depois você ativa a sua Forma God. Aí. Ativou aí? Tá bom. Tá. Kaioken 100 vezes. Tá, boa. Agora você ativa a sua Forma God. Como que eu faço? Só continuar apertando G? Não, você vai ter que tirar o Kaioken, desativar o Kaioken e já era. Ah, tá. Beleza. Agora... Vamos lá. Ah, e você... Segura o C. Segura o C no tudo, tudo. Você vai chegar a 100% se você tiver o potencial unlock. Tá passando dos 50? É, não. É, então você vai ter que comprar. Cara, eu tô com 200 mil de Battle Power. É muito? É, pouco. Você só chega nos 50, né? Caraca, sim. Tá, então eu vou deixar no meu Battle Power. Eu vou deixar... Ah, tá ativado os dois agora de Forma e o Kaioken já. Sim, sim. Tá, mas eu vou ter que deixar o meu no 50% também. Até porque eu tenho todo o meu potencial exposto. Eu posso usar 100% do meu... Do meu Ki. Calma. Tá, aí. 50%. Vamos ativar o meu Kaioken. Olha que bonito. Então, a gente consegue ver qual vai ser o mais forte, tá ligado? Você tem quanto de Battle Power? 228 mil. 228 mil? Isso. Tá. Nossa, minha vida tá descendo igual... É, come carne, pô. Igual água na correnteza. Tá, 228 mil. Ah, mano. Pode pegar essas coisas aqui? Calma aí. Eu apertei o botão. Vou pegar as carninhas aqui, tá? Uhum. Pega a carne aí. Ih, ficou gigante. É, foi assim que eu dei. Eu apertei o C ao invés do G. Calma. É, porque se for levar por 100% assim, eu sou bem mais forte do que você. Mas eu tô achando que você vai estar mais forte do que eu, o meu nível de força se for levar nos 50%. Tá ligado? É. Então vai ser bom ver isso. Eu tô no 50% ainda. Calma, eu tô no 50%. Pá. Ativa agora o meu Kaioken. Até porque eu sou acostumado a apertar... É, não dá. Não dá. Eu vou ter que usar o meu 100% mesmo. Cara, deixa eu ativar o meu pacote de recursos. Cara, você tem algo que não tem, mano. Tenho certeza que você não tem o potencial, mano. É, acho que eu não tenho. Você não tem o potencial um Lensed. Você tem? Pera aí. Deixa eu ver. Potência um... Aí carregou a... Olha o que eu vejo. No skill, potência um Lensed. Skill, potência... É, eu não tenho, mano. E você tem o potencial unlock? Potência unlock também não. Então, é por isso, mano. É, eu vou ser mais forte. Mas então, vamos tirar uma batalha, vai. De qualquer jeito, vamos tirar essa batalha só pra testar os poderes, tá ligado? Vai. Nossa. Calma lá. Vai. Calma. Bom, se for levar assim, Paulo, eu acho que eu vou te dar um pau. Calma aí, deixa eu comer carne, hein. Eu acho que eu vou te dar um pau, Paulo. Aí, vida máxima. Pode ir? Calma. Vai ter que desativar o Kaioken. Tá, tô virando God. Pronto. Eu tenho 500 mil de battle power, mano. Nossa. Tá. Usa o... Usa o seu bagulho desse. Vou te dar uma dica. Au! Aham. Segura o Z que foca, tá? Como assim? Ué, vai focar. Aperta o Z. Hum! Viu? Usou esse? Tá, usa esse. Quando eu sou mais forte, eu vou usar o mais fraco. Vai. Um, dois, três e vai. Tá bom? É. Nossa. É, Paulo. Meu Deus. Falta muito ainda pra você chegar em mim. Mas, bom, é praticamente isso. Então, vamos treinar? Vamos, vamos. Vamos ter que deixar você o... Só levantar aqui. Vamos ter que deixar você o mais forte possível a partir de agora. Vamos ter que deixar você o mais forte. Vamos ter que deixar você o mais forte. Tchau, tchau.